Viagem pela Serra do Marçal, descendo de caminhão. Mostrar a estrada sinuosa e as paixagens deslumbrantes durante a descida. Relatar a experiência de dirigir um caminhão em uma serra desafiadora. Explicar dicas de segurança para motoristas de caminhão que precisam descer a serra. Dicas de direção na Serra do Marçal para caminhoneiros. Oferecer conselhos práticos sobre como descer a serra com segurança. Compartilhar conhecimentos sobre a manutenção dos freios e outras preparações necessárias para caminhoneiros. VELOG DE ESTRADA, UM DIA NA SERRA DO MARÇAL. Gravar um vlog mostrando a rotina de um caminhoneiro que passa pela serra. Entrevistar outros caminhoneiros que também viajam por essa rota. Você está pensando em criar um canal no YouTube focado na Serra do Marçal, na Bahia? Esse tema poderia explorar as belezas naturais da região, a cultura local e até mesmo guias de viagem para turistas. Se quiser ideias de vídeos ou dicas de otimização para esse novo canal, posso ajudar. E aí E aí E aí